E aí galera, beleza? Bom dia de novo. Então, encontramos uma oficina aqui que mexe com escape. E aí o rapaz vai fazer o reparozinho ali. Eu espero que o barulho que está me incomodando pare. Se não, aí depois eu vou ter que ver o que aconteceu. Mas eu acho que é só aquilo ali mesmo. Né, amor? Eu creio que sim, não sei. Pelo que eu olhei tudo ali, já olhei umas três vezes e fui ver... O barulho. É, mas é tipo assim, tinha uma água, um líquido lá no chão, mas daí eu acho que é porque choveu e ficou com um pouco de óleo. Mas eu acho que é só aquilo, tomara que pare. Porque eu também, se ele está se incomodando lá na frente, imagina eu aqui atrás, né? Estou em cima. Estamos aqui, galera. Estamos não. Nós estamos aqui só esperando. Mas quem está fazendo... Como é que é seu nome? Marcos. É o Marcos. Olha lá. Está filmando? Está... Ajeitando o negócio aqui. Vocês podem olhar. Acho que agora vai dar, né? Vai ficar bom. Sem barulhos. Pelo menos um pouco reduzido. É, porque sem barulho mesmo não fica, né? Não, eu quero que pelo menos volte aquele barulho que eu gostava antes. É, pelo menos um barulho mais bonito, né? Sem aquele... Na cabeça. Parece que está martelando a cabeça, gente. Zolipe. Zolipe. Então, pessoal. Como que é o nome aqui? Aqui é Tamaoc Escapamento. Tamaoc Escapamento. Isso. Então, a gente parou aí, que eu mostrei para vocês. E aí a galera fez a soldinha ali. Ficou show de bola. Parou o barulho que estava me incomodando. Ela estava quase levantando já, por causa do barulho. E é isso aí, galera. Precisou aqui em Presidente Prudente. Tamaoc Escapamentos. Tamaoc Escapamentos. Procura a galera aí. Beleza? Agora, vamos embora para a estrada. E aí a Zeli está ali na sessão de fotos. Agora, só ceboleano. Deve ter tirado umas 50 mil fotos já. Não, ela está controlando a luz. Ah, parabéns. Ela disse que está controlando a luz. Ela é a Mister Luz. Olha o céuzão, que bonito. É o quê? Olha o céuzão, que bonito. Solta. Olha. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu não consigo virar mais a cabeça do que isso, tá? Então, gente, eu desconfiava que tinha entortado em um outro lugar do escape também. Tinha quebrado ali, né? Que nem vocês tinham visto. Estava na cara. E aqui entortou. Bem na emenda. Aí fica uma fresta. Aí entortou bem ali na emenda, então fica uma fresta, né? Então, fazer o quê? Vou ter que trocar esse cano. Não tenho o que fazer. É por isso que o barulho continuou. Mais baixo, porque daí era só ali, mas continuou. Então, vou ter que trocar pra poder ajeitar esse ronco esquisito que ele tá. E ver pra dar uma reguladinha de válvula nele. Que ele nunca tinha dado um pega assim de 2km. 2.000km de uma vez só, né? Então, tem que dar uma manutençãozinha aí pra poder continuar com a viagem. Agora eu vou tentar dar uma partida nele. Tá frio, então ele vai teimar pra pegar. Mas vamos lá. Vou ver se tem algum lugar pra mim colocar vocês aqui. Achei um balde. E aí 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 É Tava avistoriando ele aqui Enquanto ele tava funcionando, né Aí encontrei uma outra lata ali Batendo também Que deve ter soltado com a batida Que a mulher deu atrás Aí é outra coisa que eu tenho que ver Pra prender também Porque deve ser uma das coisas que fica fazendo barulho Junto Um dos barulhos E olha aí, ó Como é que ficou O escape esteticamente feio Porque esse aqui ficou mais pra dentro E aquele lá tá certinho, bonitinho Vou tentar pôr de lado aqui pra vocês verem Não sei se vocês conseguiram ver Mas tentei Ai, ai Agora é correr atrás do Preju E aí Galera Diga um oi aqui Godzilla Beijinho pra vocês Vocês viram, né Cheguemos Tá vendo, né Cheguemos, né Aí Isso eles já sabem Já foi falado agora há pouco Pra eles Não, mas olha Não precisa falar muito É só mostrar Então, gente Estamos aqui já Ó Essa é Olha aí, ó Meu rei Ó, meu rei O que você quer dele? Nada Tem nada mesmo Tá bom Ó Isso aqui É o quarto que nós temos Na casa Eu achei top a casinha, viu? Top, top É pequenininha Mas sabe a cor chegantinha Assim, gostosa? Aqui A única coisa Que é ruim É a chegada Que é assim, ó É Eu vou mostrar pra vocês Você vem até aqui Chegou na No último pedaço do caminho Menino Eu achei que nós não íamos subir, viu? Eu já vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Aqui tá todas as coisas Que nós trouxemos Lá tem mais um pouco, claro E, enfim Ali é o quarto Aqui é a sala Tinha um tapete bem bonito aqui Eu dobrei e deixei lá Porque o Godi Eu fiquei com medo do Godi Fazer nhaca nele Aí Aqui tem uma TV Ó, bonitinho Tudo bonitinho Sabe? Bem gostosinho mesmo Aí, ó O banheiro com box A cadeira do Eder Passou ali no box De boa Eu baixei o O espelho pro Eder Mexer na barba hoje Que agora vocês viram Que ele tá barbudo, né? Então Aí aqui se inventem Um corredorzinho Tá vendo? Corredor Aí aqui é a cozinha, ó Uma cozinha bem Com tudo que a gente precisa Eu achei bem gostoso Bem gostosinho mesmo Mesa Fogão A pia tem umas coisas ali Eu lavei a louça Que a gente almoçou Aí aqui, ó A varanda A gente não tá utilizando A porta da frente Porque lá na frente Ele é alto aqui Pro Eder subir E aqui, ó Ficou bom Ele consegue se virar sozinho Então daí aqui é a lavanderia, né? Daí vai Uma garagemzinha Pra deixar o triciclo E ali é a entrada, ó Aí deixa eu mostrar pra vocês A rua Aonde a gente chegou Galera Não é fácil Ó Tem até um patiozinho Pro Gode ficar Se achando O bichão da goiaba Aqui Olha isso Eu não vou nem abrir o portão Vou deixar o portão Ó lá Tão vendo isso, gente? Pra nós Que é lá de sorriso Que nós somos lá Daquelas planícies Plenas Total Isso aqui É uma loucura Bom É isso aí Olha só Tivemos que subir isso aqui ontem Na força Ficamos com medo Que o triciclo ia empinar Verdade A gente ficou com medo Que o triciclo ia empinar Porque além de tudo Ele tava com todas as 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 coisas, né? No baú aqui Nesse baú E naquele baú ali Fala ali Vocês viram o baú? Que bonito Vocês viram como ficou bonito O triciclo assim? Acho que Não sei se o Eder Mostrou pra vocês Mas ficou top Eu não sei hoje de manhã Eu não tava aqui junto com ele Mas eu gostei E aí Acho que Isso aqui Eu acho que É o que temos por hoje A gente já tá aqui Acomodadas de ontem de manhã Como o Eder já falou Ontem à noite Ai, desculpa É Enfim É isso aí Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Que amanhã tem mais Quer dizer Quer dizer Não já amanhã A edição do vídeo Pra vocês Né? Amanhã tem mais um rolezinho Né? Que vocês sabem Que eu vou Descer O litoral ali Arrumar O escape Do trike Não adianta Querer ir em qualquer oficina E ir pra arrumar Porque É uma coisa artesanal Né? Então não é qualquer um Que mexe Aí vai O Raul mesmo Vai mexer Que é o cara Que construiu ele pra mim Vai refazer ali E é isso aí Me acompanha aí Que eu vou tentar Levar vocês juntos Pra lá também Beleza? Um beijo Ah Não esquece De curtir Comentar E compartilhar Esse vídeo também Tá ok? Um beijo Tchau 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 Tchau